Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá meus irmãos e minhas irmãs, muita paz de Deus no coração de todos. Sou eu, Padre Roger Aoujo, que tenho a grata satisfação de juntos rezarmos a Palavra de Deus em nossa vida. É o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Oportunidade para crescermos na intimidade com a Palavra do Senhor, nosso Deus, que faz nova todas as coisas. É a Palavra de Deus que renova, governa, direciona, ilumina e alimenta toda a nossa vida. Por isso nos colocamos na presença do Senhor, invocando o Seu nome santo sobre nós, implorando Sua graça, Sua bênção, Sua luz e Sua proteção, para que todos os dias a Palavra dEle seja em nossos lábios e em nossos corações. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde em nosso socorro e não demore, Senhor. Apressa-nos em socorrer-nos. Padre de frente para a quadra com Jesus. Apressa-nos, Senhor, em dar-nos a graça do Teu Espírito, porque sem Ele nós perecemos, Senhor. Sem Teu Espírito nós não vivemos, Senhor, e não andamos na Tua presença. Por isso, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vinde em nosso auxílio. Vinde nos abençoar, nos proteger, nos iluminar e nos dirigir com a luz, com a sombra e com a graça do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre, com Bíblia na mão, caminha em direção à mesa redonda, com caderno, caneta, crucifixo e copa com água. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Palavra de Deus é cura e libertação. Palavra de Deus é restauração. Palavra de Deus é direção para nosso viver. Palavra de Deus nos dá a sabedoria para cada dia estarmos na presença do Senhor. Abrindo a sua Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, vamos começar um período, assim, muito iluminado na história do povo de Deus e na história sagrada, na história da salvação, que é o período do profeta Elias. Não houve e nem haverá profeta maior em Israel do que o profeta Elias. Você vai se recordar que, na transfiguração, é Elias e Moisés que estão ao lado de Jesus. Porque Moisés representa a lei e os mandamentos e Elias representa os profetas. A Sagrada Escritura para o povo da Primeira Aliança se resume na lei e nos profetas. A lei na figura de Moisés e os profetas na figura de Elias. Elias era muito íntimo ao Senhor. Precisamos acompanhar o que diz a palavra. O profeta Elias, o tesbita, oriundo de Tesb, de Galá, anunciou a Acabe. Juro pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo. Nesses anos não haverá nem o valho, nem chuva, senão quando eu disser. E a palavra do Senhor foi dirigida a Elias. Parte daqui e toma a direção do Oriente. Vai esconder-te junto à torrente de Carite, a leste do Jordão. Lá beberás da torrente e eu ordenei aos covos que lá te deem alimento. Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado. Foi morar junto às torrentes de Cario, a leste do Jordão. Os covos traziam-lhe o pão e carne tanto de manhã como de tarde e ele bebia da torrente. Passado alguns dias, porém, a torrente secou, pois não chovia mais naquela região. Só queria chamar a atenção, antes de nós continuarmos, para dois pontos. Primeiro, versículo 2. A palavra do Senhor veio a Elias. A palavra do Senhor veio e vem em encontro daquele que é profeta, daquele que se abre para o espírito da profecia. e o que é a palavra de Deus, se não Deus dirigindo, se não Deus governando, se não Deus dando a direção. E quando a palavra foi dirigida a Elias, a palavra lhe disse a Elias, parte daqui e toma a direção do Oriente. É a palavra que ordena, é uma palavra de ordem, uma ordem de Deus. Coloca na sua Bíblia aí, esse versículo 3. Padre, olha para nós. E a palavra continua ordenando, vai esconder-te junto à torrente de Carite, a leste do Jordão. Ordenar é dirigir, é governar, é orientar. Então, quando a gente pega na Bíblia essas ordens que Deus dá, e Deus dá as suas ordens por meio da sua palavra, e a palavra de Deus, ela é profecia, a palavra de Deus é direção para a nossa vida, quando nos abrimos a ela. E lá diz, olha, lá beberás a torrente, e eu ordenei aos covos que lá dêem alimento a ti. Então, Deus está cuidando, veja que princípio maravilhoso, Deus cuida dos seus amados, daqueles que se abrem para a sua palavra, para ouvir a sua palavra. Se nos abrirmos, irmãos, se de coração, meus irmãos, nos abrirmos mesmo para a palavra de Deus, é Deus que cuida de nós, é a sua palavra que dá a direção. É preciso atenção, porque passado, ou seja, ali para onde Elias foi, naquele primeiro momento, como o Senhor lhe tinha ordenado, foi morar junto à torrente de Caril, a leste do Jordão, ali ele foi alimentado pelos covos, aquela torrente dava para ele beber, mas a torrente secou, chegou o período de uma seca prolongada, porque não chovia mais naquela região. E o que fazer? Deixar-se dirigir pela palavra do Senhor. E aí, nós entramos agora no versículo 8, porque depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, põe-te a caminho, vai para Sarepta, na Sidônia, fica morando ali, pois ordenei uma viúva, a uma viúva, que desse lugar, que te dê sustento. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando a lenha. Ele chamou-a e disse, por favor, trazem-me um pouco de água numa vasilha, para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe, por favor, traz-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu, juro pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando dois pedaços da lenha, a fim de preparar esse resto para mim e para meu filho, para comermos e depois esperarmos a morte. Elias replicou-lhe, não te preocupes, vai e faze como dissestes, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traz-o. Depois fará o mesmo para ti e teu filho, pois assim fala o Senhor, Deus de Israel. A vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha ordenado e comeram ele, ela e a sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou nem diminuiu o óleo da jarra conforme o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Elias. Que bênção, né? Primeiro a ordem de Deus. Ponte a caminho, Elias. Vai para a Sarepta, na Sidônia. Fica morando ali. Pois ali eu ordenei que uma viúva cuidasse de você. Veja como é preciso estar atento às direções de Deus. No primeiro momento, Elias se dirigiu para a Carite, a torrente de Carite, aquela torrente secou à margem do Jordão. Agora é preciso continuar indo adiante. E a palavra continua ordenando, direcionando, cuidando de Elias. E Elias vai para a Sarepta. Mas chegando lá, Deus diz que uma viúva vai cuidar dele. E ele crê. E quando ele chega, ele pede à viúva água porque ele estava com sede, a fonte tinha secado. A viúva foi providenciar a água para que o profeta tomasse. Mas quando a viúva corria para preparar a água, Elias gritou pedindo pão porque estava com fome. Que beleza é o que diz a palavra. Ela respondeu, juro pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhadinho de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. É o suficiente para eu e meu filho comermos e depois só esperarmos a morte. Uma pobre, mas pobre viúva. Mas era uma mulher temente a Deus. E por isso, Elias replicou, mulher, não te preocupes. Vai, faze como dissestes, mas não deixa de preparar o pãozinho. Prepara-me e traga-me. Depois fará o mesmo para o teu filho. E aí ele profetizou, porque a palavra do Deus de Israel diz que a vasilha de farinha não acabará e a jarra do azeite não diminuirá. Aqui é uma é um pré-anúncio daquilo que vai ser a multiplicação dos pães. Aquele que reparte o seu pão com o pobre, com o necessitado, e aqui o pobre, o necessitado, é Elias. É Elias que não tem o que beber, não tem o que comer. Mas a pobre viúva que mal tem para ela e para o filho colocando em prática a palavra do Senhor reparte o seu pão. Quanta gente morrendo de fome, mas quanta gente morrendo pelo excesso de comer, pela gula, pela vareza, pelo excesso de possuir, porque não é capaz de repartir o pão. O medo da falta é o que leva a faltar. O medo da falta é que cria ansiedade e não deixa a pessoa distribuir e repartir o que tem. A pobre viúva ela é abençoada porque o seu azeite multiplica, a farinha multiplica e ela não só alimenta o profeta Elias, mas durante muito tempo comeram ele, ela e a sua casa porque a farinha se multiplicou. Quando a gente coloca em prática a palavra do Senhor e deixa que a palavra dele profetize em nós, o Senhor multiplica aquilo que nós dividimos com os outros. Por isso, a graça da multiplicação é para quem sabe fazer divisão do que tem para com os outros. Por mais pobre que você possa ter, como faz lá no interior, coloca mais água no feijão que dá para todos. Vamos chamar conosco Padre Antônio Xavier. Este capítulo 17 de 1ª Reis começa então a saga de Elias. Elias que é esse grande profeta do Antigo Testamento. Ali no Antigo Testamento nós encontramos dois tipos assim distintos de profetas. Temos aqueles que são os profetas escritores dos quais nós temos os livros. Os três maiores ali, Isaías, Ezequiel e Jeremias e depois os outros doze profetas menores. Mas nós temos profetas também que possuem outra característica que não é essa de ser escritor mas é a de ser um profeta mais carismático. Aquele que realiza milagres, que se confronta diretamente com os outros. Embora os escritores como Jeremias também se confrontam mas nós não temos milagre nenhum relacionado com aqueles que são escritores. E aqui nós temos. E aí nós vamos ver o primeiro profeta que é esse Elias que vai ter depois o seu sucessor que será Eliseu e nesse contexto difícil Elias vai começar a desempenhar o seu papel de choque com a figura do rei Acabe. Foi assim que teve início realmente os profetas. Eles iniciam-se ali no reino do norte nesse confronto porque o rei era realmente o representante de Deus. Só que o que acontece? Quando o rei descumpria a aliança o povo também sofria. Por isso o profeta vai estar sempre exortando colocando as coisas no eixo ali inclusive profetas como Amós que além de se confrontarem vão fazer questão de lembrar ao rei que ele precisa manter a justiça precisa ir em socorro daqueles que são mais pobres são mais necessitados mas não por causa simplesmente de estarem em situação de necessidade ou estarem em situação de pobreza. O motivo todo aqui é o seguinte uma vez que como lembra o Deuteronômio ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra quer dizer tudo aquilo que existe pertence a Deus se o rei é colocado como seu representante ele deve administrar a justiça. Então quando o rei não está fazendo isso ele não está fazendo uma espécie de pleiteio social o que ele está fazendo é um pleiteio realmente religioso de dizer você não está correspondendo aquilo para que você foi colocado aí embora seja ungido do Senhor você não está agindo tal qual ungido realmente deveria agir e por isso nós vamos encontrar esse choque aqui de Elias com o rei Acabe que vai ser difícil nós teremos vários capítulos tratando sobre isso e que nesse primeiro momento ele se confronta por causa do rei que se apropria de coisas de propriedades realmente que não são dele e porque ele pega Elias chega e se confronta diretamente mas não é só isso que está em jogo o que está em jogo também aqui é o fato de que o rei era totalmente assim fraco e abria demais as portas para o retorno do culto de Baal até porque era casado com uma cananeia chamada Jezabel e por causa disso terminava por favorecer esse tipo de coisa também então vejam só a ideia de Elias é aquela resolveremos esse problema do contexto a partir do momento que o rei se converter esse é o caminho sempre a acontecer Padre de pé olha para a ícone de Jesus Pai amado Pai querido eu te louvo pela tua palavra que faz nova todas as coisas a tua palavra que foi dirigida ao profeta Elias seja também dirigida agora o nosso coração governe os nossos passos Senhor ilumina e dá direção ao nosso caminhar para que nós possamos Senhor experimentar o teu cuidado e o teu carinho ensina-nos Senhor a sermos como esta viúva de Sarepta essa viúva tão pobre que mal tinha para ela e para o filho mas na palavra chegou a sua casa e ao seu coração e ela repartiu seu óleo a sua farinha e pôde alimentar o profeta e toda a sua casa ensina-nos Senhor a dividir o que temos para que a tua graça seja multiplicada para que o milagre da multiplicação aconteça todos os dias em nossa vida ensina-nos Senhor a não sermos aquelas pessoas mesquinhas que guardam que retém tudo para si e nada divide para os outros que a tua graça que teu espírito esteja em nós falando profetizando direcionando toda a nossa vida ao teu nome o poder a honra e a glória para sempre em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que beleza é a palavra de Deus que faz nova todas as coisas que beleza é a palavra do Senhor que direciona os nossos passos e ilumina todo o nosso viver Deus abençoe imensamente você e eu te aguardo no nosso próximo programa a Bíblia no meu dia a dia Padre com a Bíblia nas mãos caminha em direção à mesa se senta na cadeira e escreve no caderno áudio descrição Talab Mariana tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Música Música Música